Chegamos, hein? Bom dia pra todos que estão ligados na minha pessoa agora, no nosso canal. Já vai deixando teu like aí, te inscrevendo no canal, porque o dia começou daquele jeito e esqueci de dizer, sextou demais! Sextou hoje, no meu caso, e alguns que estão me assistindo agora, vamos sextar na Ilha do Retiro hoje, né? 21 e 30, eu mesmo vou sair cedinho aqui, eu soube que vai ter um pagode, naquele jeito, na sede. Vou sambar, meu irmão. Não é? Um negocinho, tá uma sambada, ficar esperando, porque o jogo pode não ser o que a gente espera. Vamos alientar, né? Devido às apresentações recentes do Esporte Clube do Recife na própria Série B contra a Ituano e contra a CSA. Ituano foi um resultado positivo, mas o desempenho lá embaixo. Contra o CSA, um resultado negativo, o desempenho pior ainda do que todas as apresentações do esporte. E as piores da história, o jogo contra o CSA tá incluído, mas de todo jeito. De todas as formas possíveis. Eu vi comentários de pessoas que são muito mais velhas que eu, que têm muito mais experiência, que viram esportes, times, elencos, e dizem que esse modo de jogar foi horrível, ridículo. E eu também acho. Mas a gente tá aqui pra falar e fazer um pré-jogozinho. Onde tu vai assistir? Como tu vai assistir? Como eu não vou dizer, porque tu quem sabe. Mas onde tu vai assistir? Escalações da Tombense. Pra começar, o esporte vai enfrentar uma Tombense que está invicta na Série B. Invicta, Nicolas. Sim. A Tombense não perdeu ainda no campeonato da Série B. Isso porque tem cinco jogos e um a um, um a um, um a um, um a um, um a um e um a um. Um a. Cinco jogos e cinco empates do time de Minas Gerais. Time esse que o esporte tem um certo trauma, né? Porque em 2019, pra quem não sabe, o esporte foi eliminado na primeira fase da Copa do Brasil por eles. Tá certo? Ainda tinha Juan, aquele ex-Flamengo, ex-Santos, ex-Coritiba, no elenco. Fez gol, o cara com 85 anos conseguiu fazer um gol no esporte, isso é bem normal. Então, o esporte do Recife tem um certo trauma. E o esporte não está invicto. Estava até a última rodada, perdeu pro CSA, um desempenho caótico. E agora volta pra se redimir dentro de casa com o seu torcedor. Até a tarde de hoje, a gente já fez um vídeo, até a tarde de ontem, a gente fez um vídeo ontem, eu até postei. Foram vendidos 4.500 ingressos, né? Eu acho que vai chegar ali no máximo a 7.000, 8.000. Acho que 8.000 não chega não, mas uns 7.000 e pouco eu acho que chega ali. E o esporte do clube do Recife quer a vitória. Falando um pouquinho agora do esporte, daqui a pouco a gente fala também sobre esse adversário e a escalação do time com certeza. O esporte do clube do Recife deve ter a volta de Giovanni, o meia, e o do volante William Oliveira. Além também do Búfalo. O Búfalo, o Javier Parraguês, ele vai sim pro banco de reservas. Até postou uma arte no seu Instagram, onde ele já confirmou sua presença, pelo menos no banco da partida. Eu acho que não começa porque estava lesionado, tem aquele sistema físico, aquele recondicionamento. Eu acho que ele entra, pode entrar até durante a partida. Rodrigão também vai pro banco, mas do titular eu acho que vai ser o Kaique, né? Eu acho que ele não vai mudar tanto a estrutura, a base da escalação que ele entrou contra o CSA. Em exceção ao Ronaldo. Eu acho que o Ronaldo não começa jogando hoje. Mas vamos pra provável escalação do esporte do clube do Recife. Maílson, Everton, Rafael Thierry, Sabine e Lucas Hernandes. O Sander ainda está em plena recuperação. O William Oliveira vota, deve votar no lugar do Fabinho. O Bruno Matias e o Pedro Inarese. É a provável escalação. Vou logo de antemão. Se ele quer continuar no cargo, pelo menos pra dar um... Chega pra lá nas críticas e no começo do jogo também, pra ele levar vai e ser chamado de burro. Infelizmente, nas sociais ali, sangue de Cristo. Meu ouvido, viu? Ai, meu Deus. E ele vai colocar... Se ele iniciar com o Pedro Inarese, pra mim é um erro. Mais um erro, né? Eu começaria esse jogo aí com o William Oliveira, Bruno Matias e o Alain. O Alain, que muita gente vem dizendo que ele vem treinando bem. Agora, o porte físico dele, a altura dele, a altura dele, não agrada tanto o Jumar Dalpoza. Então, por isso, dá a não utilização. Muita gente especula, mas isso aí só pode vir da mente do treinador. A gente não pode julgar. Então, ele deve entrar com o Pedro Inarese. Eu não entraria. E aí, no ataque, o Luciano Juba, destaque do esporte. O Kaique. E aí, muita gente aponta. O Raio Vanegas como titular na vaga do Bill. Lembrando que o Bill tem pouquíssimas, né? É uma chance aí, meio que remota, de ir pro jogo. Isso porque ele se lesionou, né? Teve... Acho que foi na coxa direita do atleta. Saiu no primeiro tempo e quem entrou no lugar dele lá contra o CSA foi o Raio Vanegas. Mas pode ser que a gente tenha novidades. Na vaga do Raio Vanegas, aí ele opte pelo Jarderson. Ou ele opte pro outro. O Kaique de ponta e o Rodrigão ou o Búfalo no meio. Não sei. Enfim, vamos esperar. Essa é a provável escalação do Esporte Clube do Recife com o Gilmar Dalpozo. Vamos pra Tombense agora? Tombense. Felipe Garcia. Esse Felipe Garcia jogou aqui no Esporte, tá? Em 2018, eu acho. Em 2019. Foi reserva ali, terceiro goleiro. Tem família aqui em Pernambuco. Ele até dá entrevista dizendo que a família da esposa dele é toda rubro-negra. Vai estar acompanhando esse jogo. Então, o menininho vai gostar. Todo goleiro que joga contra o Esporte pega muito. Então, pode esperar aí um Neuer evoluído. E aí, Felipe Garcia, Davi, Jordan, Roger Carvalho e Manuel. Joseph, Zé Ricardo, Igor Henrique, Keke, Jean Lucas e o técnico... Não, vamos lá. Precala. Igor Henrique, Keke, Jean Lucas e Vinícius Vingote. Lembrando, tem três desfalques que eles perderam, tá? Certo? Na última rodada, Tombense. Um dentre eles é o pernambucano Ciel. Aquele mesmo que passou pelo Salgueiro. Aquele mesmo que fez gols no Sampaio Correia. Tá na Tombense. E na vaga dele vai o Vinícius Vingote. É um destaque do time da Tombense, né? E o técnico é o todo conhecido e o mais conhecido ainda. Emerson Maria, né? Dirigiu alguns clubes aqui pelo Brasil. É um técnico que é bem experiente. A formação do Emerson Maria com a Tombense é no 4-5-1. Tá certo? Aponta esse esquema tático da equipe. Nicolas, me diz aí agora. Onde é que eu assisto essa partida? Essa partida, tá bom? Vai passar na TV fechada. É, rapaz. Quem não tem é pro site alternativo, né? Fazer o quê? Mas, enquanto isso, quem tem Premier Futebol Clube, pode assistir no Premier. O Premier é o PPV, né? Do Brasileirão, da Globo, né? É o PPV da mamãezinha Globo. Então, você que tem... Só é lá. Só passa lá. Então, vai-te embora. Árbitra. Pra partida. Não é árbitro, é árbitra. Edna Alves Batista. Federação toda de São Paulo. Assistentes Daniel Luiz Marques e Gustavo Rodrigo de Oliveira. Federação, como eu falei, toda de São Paulo. Tá certo? E aí, você pode assistir no Sport TV e no Premier Futebol Clube. Então, tudo aí. A fichinha do jogo. Os calações. Quem vai, quem entra, quem pode ir. Jumada Alpoça. Será que cai? Não sei. E aí? Tchau. Tchau. Tchau.